desde que ele foi internado no dia 16 de fevereiro e tínhamos muitas esperanças e expectativas. Mas nesses últimos dois dias, nós acompanhamos uma piora gradativa no quadro de saúde integral, especialmente na infecção e na respiração. E por isso nos preocupou muito este acompanhamento que estamos fazendo ao arcebispo Dom Mauro. Como é que está a função renal de Dom Mauro? Que era uma preocupação de vocês, né? Isso. Hoje está sendo feito testes diuréticos para ver se é necessário fazer a hemodiálise. Não sabemos ainda o resultado por causa do boletim médico, mas essa foi a piora significativa de ontem para hoje. Possivelmente, ele deve ir de hoje ou amanhã para a hemodiálise. E melhorando esse quadro da hemodiálise, da questão renal, aí nós temos a esperança de que seja controlada a questão da secreção do pulmão e também as reinfecções que apareceram nesses últimos dias.